É Elisa, né? Elisa é seu nome. Então, assim, não sei se você pode me ajudar, mas eu pedi um carregamento de crachás, porque eu torcei o meu já faz um tempo, quer dizer, nunca foi feito. Eu até mandei minha foto. Não, 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 eu mandei por e-mail. Foi naquele e-mail lá que vocês me mandaram. Eu preciso saber quando... Não, eu não quero estar assinando um convênio extra pra reforçar, colocar um plástico. Não, não quero nada disso. Não, eu não vou pagar isso também, não. Não, eu não mandei fazer uniforme. Você tá conversando com o quê? Com o quê? Ah, ai, oi! Eu vou ter que te ligar aqui, tá? Depois a gente conversa. Oi! Ah, eu tava resolvendo coisas que o corvo maldito pede pra resolver. Porém, entretanto, eu decidi resolver agora. Mas fazer o quê, né? É hora de trabalhar. Eu tenho mais uma pessoa pra entrevistar aqui agora. E você aí, por favor, deixe seu like, seu curtir, seu gostei, seu compartilhar, sua chave pix pra que eu possa usar de alguma forma indevida. Essas coisas, tá bom? Vamos ver quem é hoje? Vamos lá. Começa agora mais um entrevista. Gente, eu tô muito... E a mulher ainda tá me ligando de volta. Não, eu não... Eu vou ter que responder ela. Enquanto isso, vocês veem a abertura aí. Não, eu não... Olha! Ele! Ele! Ele tá querendo entrar. Gente, a situação tá ruim mesmo? A situação tá péssima, não tá, Ivan? É o que parece. O que aconteceu, Ivan? Pra você chegar nessa vala aqui pra trabalhar na taverna? Né? Difícil. Assim, você queria vir pra cá? Não sei. O que aconteceu de rádio? É que eu recebi muitas cartas de incentivo pra trabalhar na taverna. Mas quem te incentivou? Quem me incentivou foi a Oi, a Semig, a Light, a Mastercard, a Visa. Nossa, você tá devendo isso tudo. Então, eu acho que talvez seja uma boa. Mas pra qual vaga você se candidatou? Que eu nunca sei a vaga. E ainda continuam me mandando mensagem agora. Tão perguntando se a camisa vai ser em linho. É uma coisa aqui que, gente, eu tentei fazer um crachá e estão me enfiando toda uma papelaria inteira. Assim, dentro de mim. Mas, assim, Ivan, qual é a vaga que você tá querendo se candidatar? Diretor de Marketing. É, você sabe que a gente não tem, né, essa vaga. Ah, é? É, não temos. E agora, a entrevista termina aqui? Não, porque o corpo falou que eu tenho que fazer e tenho que dar um material. Mas a gente pode te entrevistar, sei lá, pra substituir o Lorde Engel. A gente tá querendo mesmo há muito tempo? A gente pode já substituir ele. Ah, pode ser. Só preciso comprar um coroa com o Lorde. O quê? Não, não precisa comprar. Não, porque ele nem ele usa. A única coroa que ele tem é do dente e quando ele nasceu. Enfim. Vou ser sério, já que é uma entrevista com uma pessoa que eu adoro. Você sabe que eu gosto muito de você. Mas é que eu não posso ter parcialidade. Eu tenho que ser imparcial. Eu tenho que ser uma coisa muito boa, tá? Então, vamos lá. Aqui, esse daqui tá no seu currículo. É verdade. Aqui, perguntou aqui. Você já pensou, né? Já aqui, essa é a pergunta aqui. Você já pensou de, no Toko Blog, ter um quadro onde você sai numa van da Apple? A Ivan? É, não. Tem certeza? Tenho, até porque eu não uso Apple. Eu uso Galaxy. Tanto é que quando, uma vez eu encontrei o Akira Cuxida, aí eu perguntei, você sabe qual telefone eu tenho? Ele me respondeu. Oh, Karakushi! Era pra ser engraçado? A ideia era essa. Ih, vai perder o pontos aqui. Vou até que anotar na sua ficha. É, Ivan, me fala um ponto forte que você tem. Um ponto forte? Cara, no momento eu tô com uma unha encravada que tá doendo muito. Esse é o ponto mais forte do corpo até o momento. Mas se você sempre colocar essa unha encravada pra, por exemplo, carregar, sei lá, um saco de instrumento, ela consegue? Consegue. E por que você não tá fazendo isso pra ganhar dinheiro e tá fazendo entrevista aqui agora? É mesmo, né? Tá aí uma boa ideia pra viralizar. Eu acho que não tem isso no TikTok. Vou fazer... Não, ainda não. Eu vou fazer. Ainda não. É, não. Lá tem outras coisas, gente. Usando roupa estranha da Shen. Aquela menina que fuma e bate nos outros lá da China. Um cavalo que eu não me pergunto por que eu vi esse cavalo, mas é um cavalo um pouco exagerado e assim por diante. Um ponto fraco que você tem, Ivan? Um ponto fraco... Um ponto fraco. É o abdômen, onde eu costumo sentir cosquinha. Mas assim, vamos... Não, o abdômen não é um ponto fraco, gente. Mas é onde eu sinto cosquinha. Mas você não sente cosquinha em outra nenhuma outra parte do corpo, não? Só no abdômen. É, isso é muito importante pra cá. Eu não sei como é que a gente vai usar isso no serviço. Eu tinha até... Tem até um saco gigantesco de penas que a gente tinha encomendado que chegou por errado, né? Porque a gente pediu coisas por pina e mandaram penas. Aí não veio certo. Aí a gente pode usar pra testar. Porque pra mim a pena tem esse efeito. Eu acho que a função da pena é fazer risos. Porque você já percebeu uma galinha? As galinhas nunca são tristes. Porque elas têm penas. Exato. Entendeu? Você tem penas na sua vida aí? Não, eu não tenho pena de nada. Você não tem penas nenhuma? Nenhuma. Tem certeza? Tenho. Eu só tive... Não, é... Tenho. Tenho certeza. Então, beleza. Uma pergunta. Cinco contra um é justo? Com certeza. Em que... Me deu uma situação prática aqui. Cinco contra um é justo? É justificável? É justificável porque se não for assim, como é que o... Os incels vão esvaziar o que se acumula no corpo? Eu não tava falando disso não, amigo. Eu tava falando de, sei lá, Super Sentai. Cinco contra um monstro. Então, cinco contra um é o mesmo que o Super Sentai. São cinco contra um monstro. Mas eu acho injusto. Eu acho super injusto. Mas deixa eu explicar. Os cinco contra um que eu tô me referindo... Ah, tá. É o mesmo que o Super Sentai. São cinco contra um monstro e termina com uma explosão. Mas, assim, essa é a parte que me deixa mais triste. Eu acho... Seguinte, eu sei que os monstros têm intenções, assim, ruins. Mas por que explodiam os monstros sempre, gente? Não dava só pra, sei lá, chegar lá... Na hora que ia abrir a bazuca... A bazuca chegava lá no momento da bazuca... Eles falavam, não, vou parar por aqui. Aí vocês vão lá e prendem. Não dá pra prender nesse momento, não? Alguns prendem. Os Deca Rangers prendem, por exemplo, os monstros. Não, eles não prendem, não. Eles não prendem. Não, é lá só em SPD que prende. Em SPD, todo mundo vira cartinha. Não, em alguns casos eles prendem também. Só em... Eu acho que é pouco. É, não. Mas tem muito caso que eles não prendem, gente. Eu nunca vi. Tem gente que... Você tem ideia de como é que eles não prendem? Tem até... O menino lá fica até de cabeça... Planta bananeira pra não ter que prender. Cria todo o mecanismo pra não ter que prender. Pois é. E agora tá parecendo que a gente falou sobre outra coisa. Mas eu acho que não, né? A princípio era de outra coisa. Até que a gente desviou o assunto. Não, não era, não. Nunca foi. Ô, Cê, ô, Ivan. 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 Como é que tá? Eu não queria falar sobre isso, porque eu acho que é muito excludente. Mas assim, o coito está em dia? O dos outros, sim. Então, não. Tô, não tem problema. Porque a gente vai ter que trabalhar essa felicidade. Porque a gente sabe que gente que não pratica coito é triste. O que que as pessoas... Aqui tá falando uma coisa aqui na sua ficha. Tá falando que você já morou no Rio, né? Sim. Eu quero saber, o que que as pessoas fizeram? O que que você fez as pessoas do Rio pra te expulsarem de lá? Eu era muito reclamão lá, fazia muito calor. Mas é, amigo. Reclamar de calor no Rio é quase uma exercia. Você não pode fazer isso, não. É, tem razão. Ainda mais, eu sou um... Eu não me considero um carioca. Eu não gosto de verão, não gosto de praia, não gosto de carnaval, não gosto de futebol. Então, o que que eu podia fazer lá? Daí eu fui embora e me mandei embora. Eu acho que você não... Você não gosta de brasileiros. Eu tô sentindo isso também. Ivan, uma cor pra ser Ranger? Uma cor? Preta. Por que ele esconde a barriga? Não é a boa, não. Mas esconde a barriga. É porque tem uma pontuação. Aí, se você responder... Dependendo... Hoje, a cor boa pra você responder é fúcsia ou magenta. São as duas... São a coca da vez. Você respondeu errado. Eu não consigo me imaginar de magenta. Aproveitando que a gente tá aqui, uma das coisas que as pessoas dizem aqui é que você tem muito apreço por comédia. Não é verdade? Sim. E isso é uma habilidade que a gente valoriza muito. Principalmente porque só tem uma pessoa engraçada na taberna e vocês sabem quem são. Quem é, né? Sim. Isso mesmo, Márcio Militão. Aí, eu quero saber aqui de você. Me faz um número de stand-up como de agora. É, tá difícil. Mas você entendeu? Eu entendi. Eu entendi o que você tava fazendo aí agora. Eu entendi. Em cima de um stand-up no oceano. É. Eu entendi. Eu queria não. Talvez eu tenha que... Sabe, finalmente eu vou usar o meu convênio médico com o psiquiatra. Acho que chegou o momento agora do convênio daqui da taberna. Vai finalmente pagar. É... Ivanet Niaj. Como é que é? Ivanet Niaj. Saúde. Você também. Tá difícil, né? Porque se você soubesse o que era isso, você ia ganhar todos os pontos. Você já tava contratado. A melhor música de Simpsons já feita é uma música chamada Ivanet Niaj. Se você não sabe o que é isso, pesquise aí, tá? Mas é... Ivanet Niaj. Ih, eu não vou performar aqui. Ahn... Me conta, se você fosse um botão de uma rede social, qual botão você seria? Dislike. Você tá triste, Ivan? Vamos conversar. Aqui, agora. Eu sou... Eu tenho... Eu tenho... É... Meia... Trinta segundos de uma aula de psicanálise já feita. Então, eu acho que eu tenho bastante... Né? Portfólio pra te ajudar. Você tá triste, Ivan? Não, não tô triste. Não preciso de ajuda, não. Você quer alguma coisa pra você ficar triste? Dispenso também. Até porque... Se quiser, a gente providencia. Eu sou muito bom em beijar as pessoas chateadas. Tá, se um dia por acaso quiser, eu te procuro. Se quiser precisar, eu tô aqui, tá? Pra te ajudar nesse processo. Porque eu sei que muitas pessoas estão sofrendo hoje porque não conseguem ficar triste. E eu acho que essas... Entendeu? Eu penso muito. Eu perguntei se você estava triste porque eu acho que falta isso a você. Acho que falta... É, eu não posso dizer o mesmo porque quem pode te ajudar é o psiquiatra. Você mesmo disse. Não, o psiquiatra... Meu filho, o último, é psiquiatra. Ele fez receita pra ele mesmo depois de ter conversado comigo. Da mesma forma que me expulsaram do Rio, o que faz os psiquiatras expulsarem você do consultório? Ah, é. Eu falo o que eu acho do mundo e das coisas. E eles ficam tristes. Entendeu? Tem um que começou... Ele aderiu um look branco. Recentemente ele agora tá usando só branco. É a famosa camisa de força. Então ele tá... Mas eu tô tranquilo. Aqui, me conta. Isso daqui é uma pergunta que é importante. Você tem um lance de blog, né? Tem o tal do Toko Blog. Sim. Né? Que é um blog sobre pedaços de madeira. De tocos. Não é isso? Não, é de Foras da Adolescência. Oi? Como assim? Foras da Adolescência. Tokos. Foras da Adolescência. Não é... É, também pode ser. Então agora tá acertado. E aí eu quero saber, você já teve um blogspot? Sim, quem não teve? Tinha restrição de idade ou não? Não, não tinha. Então perdeu pontos aqui. Infelizmente. A gente tem um teste psicológico que a gente sempre aplica em todo mundo que vem cá. Porque é importante a gente aplicar. E a gente sempre usa, pra aplicar esse teste, alguma fonte muito boa, sabe? Algum lugar que tenha uma validade científica pra isso. Então, eu quero... Você vai me responder, uvas das perguntas. E você vai responder junto comigo. Nesse teste, que é dessa grande entidade, né? É muito boa. Eu acho que é uma entidade muito penquista pela sociedade atual. E aí eu quero saber se você pode resolver, tá bom? A gente vai fazer um teste do BuzzFeed. Tá bom? O seu conhecimento. Todo mundo é a combinação de dois Rangers. Qual é a sua? E aí é a propaganda da Beth aqui. Então vamos lá. Eu vou perguntar e você vai me respondendo, tá bom? Você conhece esse instrumento científico, que é o BuzzFeed? Sim, claro. Então tá bom. Vamos lá. Em seu círculo de amigos, você é o líder, o legal, o inteligente, o atraente, o idiota mais adorável, o divertido, o discreto, o durão ou o responsável? Discreto. Você tem um grupo de amigos? Aliás, é uma outra pergunta importante. Alguns, embora estejam um pouco distantes e os grupos se mesclaram, agora tá tudo meio confuso. Mas eu sou seu amigo? Claro. Nossa, que pena, eu fiz mal. Vamos lá. Que dinossauro seria o seu dinossórdia? Tiranossauro, estegossauro, mastodonte e dinossauro agora. Parabéns, BuzzFeed. Mastodonte, velociraptor, triceraptor, arquilosauro, dentes de sábio, paquilos, falossauro e pterossauro. Qual seria o seu animalzinho? Meu dinossauro favorito não, tá aí. Qual que é o seu dinossauro favorito? Parasaurolophus. Então, você vai ter que escolher o que tá aqui no teste. Uhum. Tá, vamos ver qual que tá mais embaixo. Tá aqui, ó. Temos aqui o aquilosauro, o triceratops, o velociraptor. Tá, esse mais embaixo. Qual que é? Tá, esse mais embaixo. É o paquicefalossauro. Sim. Então, vamos lá. O dinossauro do pinto. O dinossauro do falo. Exato. Você tá bem pornográfico, Ivan? Não, é o dinossauro que tá. Eu não. Você tá. Seguinte. Num embate corpo a corpo, qual seria a sua arma? Espada, machado, bastão, adagas, uma arma de explosão, um arco e flecha, soco inglês, um escudo ou uma lança? Esse soco inglês aí tá meio grande, hein? Não, um soco inglês é um soco, talvez seja o Reino Unido inteiro. É uma arma de explosão. É uma arma de explosão. Então, beleza, essa daqui é a arma de explosão. Qual dos vilões recorrentes você mais odiava quando criança? Rita Repulsa, Goldar, Finister, Babu, Squat, Scorpina, Locar, Masterville ou Dom Ritão e Drowog. Vamos de Goldar só porque eu nunca consegui ver o filme dele, tal como na música Eduardo e Mônica. O Eduardo preferiu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Goldar. No Goldar, é, ninguém nunca. Difícil, né? Aqui a gente tem esses monstros aqui, ó. Escolha um monstro com o qual você gostaria de lutar no Megazord, que você explodir e levar à morte desse monstro. O Porco. O King's Fee, o Porco. Então, não precisa. Num jogo da velha, qual desses lugares aqui você sempre colocaria seu X? Aqui, qual lugar você colocaria? Isso tem a ver com o Powerade? O X. É o teste psicológico, amigo. Eu só tô aqui aplicando. Colocaria no meio? Não, no canto inferior e esquerdo. Esquerdo, aqui. Pronto. No fim, no que você mais confia? Na sua intuição, no seu senso de humor, na inteligência. Senso de humor, por favor, não, porque tá ruim. Na força, na sua paixão ou na integridade? Inteligência. É, que é a parte boa. Aqui falou que você é uma combinação entre o Ranger rosa e azul. Você é simplesmente uma pessoa simpática de verdade. Você é alguém legal, engraçado e inteligente. Não tem uma pessoa do mundo que não seja conquistada depois de passar algum tempo com você. É isso aqui que diz o pessoal. Eu acho que eles estão... Mas eu já anotei o resultado e isso vai contribuir para a sua avaliação final. Tá bom, Ivan? Tá bom. Você ficou feliz que você é meio rosa e meio azul? Basicamente um chá de bebê? Sim. Feliz. Então, qual que é o sexo? Do bebê? É. Espero que seja menino. Tomara. A gente tem aqui umas fichas que a gente faz perguntas para as pessoas. E essas fichas são perguntas de conhecimento gerais. Porque a gente tem que testar. Tá bom? Tá aqui as fichas. Eu seleciono uma. E eu faço perguntas imediatamente. Começando a partir de agora. Valendo. Quem é o pintor de Porto Fiorente e A Última Neve, cujo estilo foi influenciado por várias tendências como expressionismo, cubismo e surrealismo? Leonardo da Vinci. Errou. É o Paul Klee. Tá? Como é que se chama a via onde está se localizado, está localizada, o sistema solar? Violato. E a resposta é essa. Certo. Gepetto é o criador do? Pinóquio. Acertou. A pergunta é de esporte. Quem canta a música é uma partida de futebol? Skank. Acertou. Capixaba é um termo usado para quem nasceu em qual estado? Espírito Santo. Acertou. Jânio Quadros usava um objeto em sua campanha para dizer que ia limpar o Brasil da corrupção. Qual era o objeto? Um quadro. Hum. Era uma vassoura. Ah. Enfim. Né? É... Me conta aqui. Como é que você incriminar alguém? Colocando uma áudio maneiro. O quê? Como se incrimina alguém? É. Colocando uma áudio maneiro. Eu estou meio bugado agora. Vamos para a próxima. É... Gorendi ou Gavan? Gavan. Errou. Era Gorendi a resposta certa. Desculpa. Mas de acordo com você. Não. Era uma pergunta de certo ou errado. Você escolheu a opção errada. Eu não tenho culpa. Onde é que está o erro? Está aqui, ó. Ó. Gavan Gorendi. A resposta certa. Gorendi. Eu não questiono o sistema. Eu sigo o sistema. É assim. Não, mas... Agora eu quero saber a resposta. Você é desses que entrevista e depois nunca dá resposta. roxa, dizendo se a pessoa passou ou não. Não, eu não sei. Eu não sou essa pessoa, não. A minha fama está boa. Seguinte. Me explica os quatro P's do marketing. Mas, por favor, faça um sotaque carioca. Agora. Produto, preço, praça, promoção. Eu achei por algum momento que você estava tendo um leve AVC no rosto. Mas está tudo bem. Tá bom? Eu achei só assim por alguns segundos assim. Sabe? Ou você estava em câmera lenta também. Que é a mesma coisa. Eu vou dar o... É. É. Você sabe que o carioca... Talvez era o Vigua 5X. É uma pergunta. Pizza ou furadeira de empate? Pizza. Com ketchup e mostarda. Tá bom. Você diz aqui. A gente tem uma pergunta aqui que a gente avalia muitas coisas. Teve uma vez que você me contou uma piada, que agora eu quero saber a etnologia dela, a veracidade dela. Você me contou uma piada a respeito que você mentia nos aplicativos de paquera à sua altura. Uhum. Você lembra dessa piada? Sim. Uma piada. E aí você explicou que a pessoa, quando chegava lá e te via, via que era alguns centímetros abaixo. Uhum. E aí, essa pessoa, aí você faz uma piada falando que esses centímetros eram compensados em outra área. Uhum. Essa piada é verídica? Essa é a pergunta que a gente quer saber. É claro. Deixa eu pegar o polígrafo aqui. Tem certeza? Sim. Tem certeza? Tenho certeza. Tem certeza? Tenho certeza. Tenho muita certeza? Muita. Então... Então... Então pode entrar, Renata... Mentira. Não é isso daí. Não vai ser. Mas agora fica a curiosidade, tá? Se você quiser saber onde está essa piada... O Ivan já contou em vários lugares. Não já, Ivan? Sim. Você quer contar essa piada para as pessoas entenderem o contexto? Porque eu acho que é importante. Bom... Você está embaraçado por revelar tais constatações. Não, não estou embaraçado, não. Está limpa a câmera aqui. Tá bom, então vai. Mas é algo bem constatável. Eu pensei que ia mudar alguma coisa mesmo, quando você desembaçasse, mas continua ainda meio... Não. É difícil de ver. Continua. É algo bem constatável. Hoje em dia, nos aplicativos, as moças que participam desse tipo de plataforma geralmente exigem certos critérios. Como, por exemplo, os homens serem altos. Eu, como tenho 1,65m de altura, não ajuda muito. Então, eu mentia dizendo que tenho 1,85m. E aí, imediatamente, conseguia encontros com as moças em alguma praça, algum lugar assim. E quando eu chegava lá, elas me olhavam com desgosto e diziam... Mas você mentiu para mim? E eu, transtornado, eu respondia... Claro que não. Por que eu menti? Você disse que tinha 1,85m? Sim. Eu tenho 1,65m de altura. Os outros 20cm, você quer ver agora ou a gente pode tomar um chopp primeiro? Essa é a piada. E continua com a graça que ela tinha. E agora você descobriu dados sobre o Ivan. Eu não tenho dado em casa. Esse é um problema. Mas agora eu me pergunto. Eu não sei se eu me atrevo. Eu sei que o horário. Talvez isso seja cortado na edição. Se for cortado, vocês verão um outro vídeo. Mas assim, como é que sabendo dessa numeração, não há o coito? Entendi isso que não. Ele disse aí. Então é sobre isso. Agora, um pouquinho mais sério. Qual que é seu maior sucesso, Ivan? Resiliência. Ah, que bonitinho. Seu maior sucesso é uma dica que qualquer pessoa indica num livro de alta ajuda. Seu maior fracasso? Preguiça. Mas isso não é fracasso, não. Isso não é a minha virtude. Talvez as melhores. Eu mesmo. Cada dia eu tô ficando mais preguiçoso. Mas. Se quiser a gente tem que... Não, eu tenho que fazer. Se não, não recebe no final do mês. Ele disse isso como na Flávia. Um medo que você tem? Ali é liso. Um sonho que você tem? Com recheio de doce de leite. Ah, ótimo. Uma cachaça pra viajar pra outro país? Graça no mundo. Um pesadelo? Alienismos. Um blog que já acabou. Posso falar o nome? Pode. Mas aí... Dependendo, pode. Tá. É um blog que eu fiz há 20 anos, baseado em histórias reais de amigos meus. Se chamava Clube do Zebronha. Ok. Passou. Me responde uma coisa. Ainda passou a resposta. Ainda não. Ainda tem mais duas perguntas. Me responde assim, do fundo do seu coração. Quando é que a vida acontece? Quando a gente acorda. Quando a gente acorda. Nossa, é chato. Você sabe que esse momento é o momento de você fazer uma frase pra ir pro pensador, amigo. Desenvolve. Agora chegou o momento que eu tô fazendo as perguntas sérias. Eu quero respostas bonitas. Aquelas respostas que as pessoas choram. Que falam, ah, eu vou seguir o exemplo, o Ivan, porque ele é um exemplo de superação. Mas é isso mesmo. Quando a gente acorda. Quando a gente dorme, a gente vai pra outros mundos. Há quem diga que a gente sai do corpo e começa a viajar por aí pelo universo. E a vida só recomeça, então, quando abrimos os olhos, a gente acorda e é mais um dia. E esse dia pode ser um dia em que aconteçam várias coisas. Quem sabe até aquilo que a gente mais quer que aconteça. Então, tudo ocorre quando a gente acorda. E é assim que a vida começa. Ai, agora foi bonito. Agora sim, veio a frase do pensador. Eu pularia um historiador se alguém postasse isso. Mas pra tia do sofá que tá fazendo aquele crochê pra airfryer, perfeito. Absolute cinema. E por fim, não menos importante, o que que é o Ivan de Souza? Um cara comum, sem muitos atrativos, mas que tenta fazer uma diferença no mundo. Oh, que bonitinho. Nossa, eu parei com essa já faz uns três meses que eu percebi que a gente vai morrer em destruição por causa de um meteoro ou do aquecimento global. Então, eu achei lindo. Dia 8 de abril. Dia 8 de abril. Vai ser o dia maravilhoso que vai ter o fim daí. Ivan, a gente vai avaliar as suas respostas e em breve a gente te deixa um... Te dá uma resposta a respeito da sua entrevista. Ou seja, vocês não vão ligar? Não, não vão. A gente não vai. É isso! Esse foi o Entrevista com o menino Ivan. Pra você que gostou desse o Entrevista, que eu não sei como é que vai sair. Eu, assim, vários momentos, assim, difícil. Mas pra você aí que gostou do Entrevista, deixa seu curtir, seu like. Segue o Ivan no Toco Blog. Ele precisa, né, de seguidores, de muita gente seguindo. Faça valer o seu voto. Vote no Ivan. Não, esse é outro texto. Pô, pra campanha eleitoral. É isso. Ivan, deixa um recadinho aí pra você que passou por essa... Por essa brincadeira divertida. Você se divertiu? Você gostou de ser entrevistado? Sim, gostei. Obrigado, menino N. E agradeço todo mundo também que acompanhou. E, por fim, quero deixar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. E outro especialmente pra você. E outro pra Xuxa. Ai, que lindo. A Xuxa vai receber lá, porque ela assiste. A gente sabe que ela é desse jeito. E pra você aí, também, avisando o Ivan, tá? Depois, se você quiser, tem o cupom de 50% do psiquiatra. Porque muita gente tá pedindo aqui, depois que sai dessa conversa. Não é mesmo? A gente expôs muitas coisas do Ivan. E aquela lei lá do proteção de dados, porque entrevista de emprego, não poderia ser assim. Não existe. É isso. Eu tô muito feliz. E, gente, assistam. Tem toda segunda-feira. Eu estou aqui com vocês. Venham assistir. Venham comemorar. Venham me mandar pix que eu tô precisando pra pagar a roupa do Deadpool. Você viu a roupa do Deadpool, Ivan? Eu não. Nem com roupa, nem sem roupa. Não. Então, tchau. Infelizmente, ele não me acompanha. Aí eu tive que tirar. É isso. Obrigado. E a gente volta na próxima semana com mais uma entrevista. Meu nome é Wendrick. Ninguém ligar. Até nunca mais. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL